Vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 26 a 40. Atos 8, 26 a 40. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, auto-oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura. Anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azuto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar à Cesareia. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, porque a tua palavra é fidedigna, e o Senhor preservou os registros santos que aconteceram no passado para a nossa edificação. Te louvamos, porque por meio da tua palavra, nós somos animados a pregar o teu nome, a anunciar as tuas maravilhas, e somos ensinados a como fazê-lo, de uma maneira que agrade ao Senhor. Pedimos que nesta manhã, o Senhor ilumine os nossos corações, a nossa mente, que o teu Santo Espírito, Pai, esclareça a nossa mente para entendermos a tua palavra, e que o teu Santo Espírito aplique a tua palavra em nossa vida, transformando tudo o que deve ser transformado. Age no nosso coração, na nossa mente, habilita-nos cada vez mais para obedecerte. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nos últimos domingos, nós vimos o evangelista Felipe pregando o evangelho aos samaritanos, conduzindo muitos samaritanos a Jesus Cristo, batizando-os, inclusive. No texto de hoje, nós vamos encontrar Felipe, na continuação da sua viagem missionária, anunciando Jesus Cristo a alguém bem diferente dos samaritanos. Em vários sentidos. Nós vamos ver como o evangelho é para todos os povos, para todas as tribos, como o evangelho é para todas as culturas e para todos os níveis sociais. O evangelho atinge a todos. Nós vamos ver a conversão do Etíope, Eunuco. E nesta conversão, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para duas lições importantes. Primeira, o exemplo de obediência de Felipe. E segunda, o exemplo de conversão do Eunuco. Vamos conhecer o texto primeiro. No versículo 26, um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, Disponte, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto, ele se levantou e foi. Felipe estava ao norte e Deus lhe deu uma ordem por meio de um anjo. Felipe, vá para o sul. Deus usou um anjo para falar com Felipe. O caminho que Deus enviou para Felipe era um caminho deserto. Há pouco tempo havia sido feita uma nova estrada ligando Jerusalém e Gaza. Essa era uma estrada que estava quase em desuso. Por isso que o texto fala que era um caminho deserto. E aqui nós já vemos uma coisa. Diz o texto que Felipe se levantou e foi. Não questionou, não perguntou, não pediu novas informações. Simplesmente obedeceu. Felipe, você está no norte, vai para o sul, para uma estrada deserta. Felipe se levantou e foi. No verso 27, nós vemos então a apresentação desse etíope, Eunuco, auto-oficial de Candace, rainha dos etíopes. Ele era um homem da Etiópia, como está claro no texto, um país do continente africano. Era um homem negro, evidentemente. Ele era Eunuco. No passado, aqueles que cuidavam de harens com muitas mulheres, eles eram castrados. E possivelmente este homem no passado tivera este cargo. E por isso ele era Eunuco. Ele era auto-oficial de Candace, rainha dos etíopes. Candace não é um nome próprio. Candace é um título para a rainha-mãe. É um título para a rainha-mãe. Essa mulher então era rainha-mãe, reinando ali entre os etíopes. O etíope era superintendente de todo o tesouro daquele reino. Observe que este homem tinha um alto cargo. Este homem era de uma cultura elevada e de uma classe social elevada também. Veja como o evangelho atinge todos os povos e atinge todas as classes. Ele tinha um cargo de confiança, um alto cargo naquele reino. E ele veio adorar em Jerusalém. De alguma forma, que o texto não explica, este homem conheceu o Deus verdadeiro. E ele fez uma viagem para Jerusalém. O texto não fala, talvez alguma festa. Mas ele foi para Jerusalém para adorar o seu Deus. Mesmo não sendo judeu, mesmo sendo etíope. Ele veio adorá-lo. E agora o texto pega a sua volta. Na volta para a sua terra, na sua carruagem. Não sabemos por que eles não escolheram a estrada mais usual. Eles escolheram a estrada deserta. Alguns estudiosos até acham que ele escolheu a estrada deserta para ter mais tranquilidade para ler o seu, digamos, novo livro. Ele estava com um rolo, um manuscrito. Os irmãos sabem que naquela época os rolos eram feitos em pergaminhos, que você desenrolava. E talvez ele tenha escolhido a estrada mais deserta para ter tranquilidade para ler o rolo de Isaías, que estava na sua mão. O fato é, meus irmãos, que o Espírito disse a Felipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Não é mais o anjo, é o próprio Espírito Santo que fala com Felipe. Isso é uma coisa interessante. O livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de Atos do Espírito, porque há uma atuação do Espírito Santo no livro de Atos impressionante. E várias vezes o Espírito Santo fala com voz audível. Não é uma voz no coração, assim, que poderia ser confundida com pensamentos. É voz audível. Os nossos irmãos do livro de Atos, eles ouvem a voz do Espírito e obedecem, sem dúvida alguma. E o Espírito falou para Felipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. No verso 30 diz que correndo Felipe, ele teve que dar uma corridinha, porque era um carro em movimento. Então ele deu uma corridinha e ouviu o Etíope lendo o livro de Isaías. Naquela época, meus irmãos, as leituras sempre eram em voz alta. Sempre eram em voz alta. Então, o Etíope estava lendo em voz alta e Felipe, que era um homem piedoso, que conhecia o Antigo Testamento, ele reconheceu o trecho. Olha, ele está lendo Isaías. Ele está lendo Isaías 53. É claro que naquela época não havia divisão de capítulos. Mas Felipe reconheceu. Ele está lendo o profeta Isaías. Ele está lendo um dos cantos do servo sofredor, que na nossa Bíblia está ali no capítulo 53. E assim, quando ele reconheceu esse trecho, ele, de fora da carruagem, ali tentando acompanhar, ele perguntou para o Etíope, Você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo o que você está lendo? E o Eunuco respondeu, Como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou o Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Observe que o Etíope, ele, embora estivesse numa classe social superior, fosse o homem de uma cultura superior, ele estava aberto ao conhecimento. Ele não era um indivíduo orgulhoso. Ele imediatamente percebeu que Felipe poderia explicar e chamou o Felipe para dentro da sua carruagem, ali daquele seu carro, que estava sendo conduzido com toda certeza por algum servo, por outra, talvez um ou dois servos. Então ele convida Felipe para subir, o seu coração estava disposto a aprender e a passagem que eles estavam lendo era o trecho correspondente na nossa Bíblia a Isaías 53, versos 7 e 8. Lucas, que escreveu Atos, coloca o trecho aqui. Foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. O eunuco disse a Felipe, peço-te que me expliques. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Meus irmãos, o texto de Isaías, a profecia de Isaías quanto ao servo sofredor, sempre foi uma dúvida na cabeça dos judeus. Porque a expressão servo sofredor, quando ela começa a ser usada por Isaías, ela se refere a Israel. As primeiras expressões, os três primeiros, três ou quatro primeiras expressões, são referentes a Israel. Mas depois, Israel é aquele que deveria trazer luz, mas acaba ficando cego. Isso fica claro lá no relato de Isaías. E eis que as últimas, os dois últimos cantos referentes ao servo sofredor se encaixam não mais em uma nação, mas se encaixam em uma pessoa. Isaías 53 não tem como ser aplicado a uma nação. É aplicado a uma pessoa. É a descrição de alguém que mudo foi levado para a morte. Que com a sua vida salvou a muitos. É uma descrição perfeita de Jesus Cristo. Isaías 53. Alguns brincam que Isaías é como se fosse o quinto evangelho. Um evangelho 800 anos antes. Porque as descrições de Isaías são tão claras, mas note, para nós são claríssimas. A gente lê Isaías 53 e a imagem que nos vem é a imagem do Calvário. Claríssimo. Mas para o judeu da época, antes da cruz, eles não tinham essa clareza. A revelação é progressiva. Deus vai dando elementos para que a igreja vá entendendo. E esse etíope, como todos aqueles homens do passado, exceto os discípulos que estavam próximos de Jesus, eles tinham grande dúvida. Por isso, a dúvida foi esta passagem se refere a Isaías? Ele fala dele próprio ou fala de outra pessoa? E assim, Filipe explica. Começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Observe que Filipe não respondeu apenas se refere a Jesus, mas ele respondeu e continuou. Começando por esta passagem. Ele começou por Isaías 53, mas ele continuou e ele anunciou o evangelho inteiro para o etíope. Tanto anunciou o evangelho inteiro que quando chegaram perto da água, o etíope já sabia que ele deveria ser batizado. Como é que ele sabia? Não havia essa tradição de batismo no judaísmo. Entendeu? Então, o evangelho foi anunciado de uma forma tão plena que quando o etíope viu água, ele disse, ora, eis ali a água. O que me impede de ser batizado, então? Certamente, Filipe passou, pelo menos, pela grande comissão, dizendo que aqueles que se tornassem discípulos de Cristo deveriam ser batizados. e ele tinha total consciência de que ele deveria ser batizado. Eles chegaram num lugar onde havia água. Era uma estrada deserta. O texto não fala. Talvez um riacho, talvez um pequeno lago, mas havia água ali. E diz o texto, então, que Filipe respondeu ao pedido de batismo. É lícito se crês de todo o coração. Você crê de todo o coração em Jesus Cristo? Se você crê, você pode ser batizado. E o etíope respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio. Observe que no batismo de adultos é necessária a profissão de fé. Você não pode batizar uma pessoa que não crê em Cristo Jesus. Você não pode batizar uma pessoa, um adulto, que não tenha plena convicção de que Cristo é o Messias. com as crianças é diferente. As crianças, elas nascem na família da aliança. Elas não vêm de outra fé. Elas nascem na família da aliança, filhos de crentes. Por isso, eles são inseridos à semelhança da circuncisão. No Antigo Testamento, ao oitavo dia, a criança, sem entender nada, ela era inserida no povo de Deus. Ela tinha vida religiosa desde o oitavo dia de vida. Ela fazia parte da igreja visível. Ela era inserida, mesmo sem entender nada. Quando essa criança chegava aos 13 anos, ela fazia uma cerimônia que se chamava Filho da Lei, Bar Mitzvah. E aí, ela professava a sua fé. Ela confirmava a decisão dos seus pais. É o que nós temos hoje como profissão de fé. Nós batizamos nossos filhos na terra infância e quando eles atingem aí 12, 13, 14 anos, eles professam a sua fé. Eles dizem, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aliás, fica a dica, né? Para quem já passou aí de 12, 13, 14, ok? Muito bem. Ele cria que Jesus era o Filho de Deus. Então, o Eunuco pede que o carro seja parado. eles tinham servos ali dirigindo aquela carruagem. Ambos desceram a água e Felipe batizou o Eunuco. Ambos desceram a água. O texto não dá detalhes de como é que foi esse batismo. Se foi por imersão, se foi por aspersão, o texto não dá esses detalhes. Agora, é certo que a forma como está escrito no grego dá a impressão de que foi por aspersão, porque o texto não fala que eles mergulharam na água. Eles desceram até a água. Quadros antigos que retratam esta cena mostram os dois com água na cintura e Felipe elevando água na cabeça do Etíope. O texto não foi feito para falar sobre aspersão ou imersão, mas eles desceram a água e eles saíram da água. O texto não diz que eles mergulharam na água. O fato é que quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe não vendo mais o Eunuco. Muitas vezes na pregação do Evangelho você tem sinais poderosos acompanhando a pregação e aqui o sinal veio depois. É interessante. Às vezes o sinal vem antes para que a pessoa creia que é algo miraculoso que vem de Deus e a pessoa crê. Aqui não. Felipe o Eunuco o Etíope creu na palavra e o sinal veio depois porque depois do batismo Felipe simplesmente sumiu foi arrebatado ele foi tirado daquela estrada e se achou lá no norte de novo. Ele veio a se achar em Azoto. Então é um exemplo aqui impressionante de uma pessoa sumindo. O Espírito Santo retirou Felipe e o colocou na cidade onde ele deveria estar. Note que o Etíope seguiu o seu caminho cheio de alegria porque agora ele tinha Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. O retorno daquela viagem lhe foi abençoado porque ele finalmente encontrou o que ele estava procurando. A sua dúvida de quem era o Messias foi sanada e ele recebeu a Cristo e recebeu o batismo. Irmãos duas lições preciosas que nós podemos tirar deste texto. A primeira lição é o exemplo de obediência de Felipe. Deus ordenou, ele se levantou e foi sem questionamentos, sem reclamações, sem pedidos de mais informações, sem provas e contraprovas. Lembra da história de Jonas? Prova, contraprova, nada disso. ou da história de Gideão, provas e contraprovas, ele simplesmente se levantou e foi sem mais informações, uma obediência imediata, imediata. Isso nos lembra a história também de Abraão. Como Deus disse para Abraão, vá para a terra que eu vou te indicar e Abraão deixou tudo e foi. Nós vemos na sequência, aliás, nos lembra também os discípulos de Jesus, os pescadores. Quando Jesus os chamou, eles largaram as redes e seguiram a Jesus. Esse é o tipo de obediência que Deus espera de nós, meus irmãos. Quando Jesus falou ao jovem rico, vai, vende tudo que tem e me segue, ele saiu triste porque ele tinha muitos bens, o seu coração estava nos bens. Quando Deus nos chama para algo, ele espera que nós obedeçamos, que nós larguemos tudo e sem questionamentos o obedeçamos. Nós vemos na sequência a obediência de Filipe ao Espírito quando o Espírito mandou ele se aproximar da carruagem e seguir a carruagem. Filipe obedeceu, correu um pouquinho para acompanhar a carruagem, ouviu e fez a obra, evangelizou. Nós vemos essa obediência quando ele sobe na carruagem e com toda paciência explica Isaías 53 e anuncia tudo que ele sabia sobre Jesus, o evangelho inteiro. Ele foi obediente também ao batizar o eunuco, cumprindo a grande comissão de Jesus Cristo e de fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filipe é um exemplo de obediência aqui. Deus espera de nós esse tipo de obediência. Deus diz na sua palavra melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. Nós não temos sacrifícios, então nós podemos trazer para a nova aliança e dizer melhor é obedecer do que cultuar. Há muitos crentes que só são crentes no domingo. No domingo vem a igreja, fazem as suas obrigações, assim como no passado antes de Cristo faziam seus sacrifícios, mas durante a semana não obedecem. Meus irmãos, Deus quer que nós obedeçamos durante a semana, 24 horas por dia. Nós não somos discípulos de Cristo apenas aos domingos, nós somos discípulos de Cristo a semana inteira. Então, obedecer para Deus é melhor do que sacrificar. A adoração do domingo é o ápice da nossa obediência diária, da nossa obediência semanal. Deus quer que nós o obedeçamos. Felipe aqui teve ordens muito específicas. Vá para a estrada deserta, acompanhe a carruagem, batize, ordens bem específicas. As nossas ordens não são assim tão específicas, mas elas estão escritas aqui, aqui. As ordens que você deve obedecer estão aqui. Como você deve ser um bom marido, como você deve ser uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, um bom funcionário, um bom chefe, está tudo aqui. As ordens estão aqui. Deus não precisa mandar um anjo ou falar pelo seu espírito. Já está tudo escrito. Ele espera de nós que nós o obedeçamos. Esta semana nós tivemos escândalos aqui no Brasil envolvendo nomes de crentes. Coisas terríveis, terríveis. Crentes que não obedecem ao Senhor. Crentes praticando crimes. Crentes enlameando o nome do Evangelho. Por quê? Porque não obedecem. Se declaram crentes, mas não vivem a palavra. Não andam como discípulos de Cristo. Isto é uma vergonha, meus irmãos. Que nós não sejamos assim. Que as pessoas durante a semana olhem para nós e reconheçam discípulo de Cristo. Esta mulher tem andado com Cristo. Este homem, este jovem, este adolescente, olha, tem andado com Cristo. Que nós sejamos verdadeiros discípulos de Cristo. É necessário obedecermos o nosso mestre. Uma segunda lição preciosa que nós aprendemos nesta passagem é sobre o exemplo de conversão que nós encontramos aqui no episódio do Etíope. Alguns pontos. Primeiro, Deus é a causa eficiente da conversão do Etíope. Deus elegeu esse Etíope na eternidade. Em algum momento, Deus fez com que esse Etíope tivesse conhecimento do Deus verdadeiro. Trouxe esse Etíope para o judaísmo em algum momento. De alguma forma, Deus fez com que esse Etíope conseguisse um rolo do profeta Isaías. Irmãos, não era só passar na livraria e comprar. Essas coisas eram dificílimas. Esses rolos ficavam restritos aos religiosos, aos escribas, aos fariseus. Não havia, como hoje, a facilidade para se adquirir escritos. Possivelmente, sendo esse Etíope um homem de muitas posses, um homem rico, muito influente, ele conseguiu. Mas Deus possibilitou que ele conseguisse. Deus fez com que Filipe fosse até este homem para pregar o Evangelho. Observe a soberania de Deus para alcançar este Etíope. E assim o Etíope foi alcançado. Esse é o primeiro ponto. Deus é a causa eficiente da salvação. Segundo, Filipe é o instrumento humano. Deus usa instrumentos humanos. Deus usa anjos? Usa não para pregar o Evangelho. Deus usa anjos como seus mensageiros, mas para pregar o Evangelho ele usa a você e a mim. Seres humanos normais. Deus usou Filipe. Deus podia derrubar Filipe da carruagem como fez com Saulo? Podia. Deus podia mandar um anjo para falar com Filipe? Podia. mas o meio normal de Deus alcançar pessoas é usando outras pessoas é usando seus filhos é Cristo usando seus discípulos ele nos dá este privilégio. Então Filipe foi o instrumento o instrumento na propagação da mensagem somos nós igreja. Terceiro o meio pelo qual vem a fé é a pregação da palavra é a pregação da palavra. Paulo escrevendo aos romanos diz 10 17 a fé vem pela pregação a fé vem pela pregação foi lendo o profeta Isaías e entendendo o texto aplicado a Cristo que o Etíope se converteu a conversão aconteceu ali meus irmãos quando Etíope entendeu que a profecia de 800 anos atrás se encaixava perfeitamente em Jesus Cristo Jesus Cristo era o Messias ali ocorreu a conversão e a conversão começou com a palavra é a palavra de Deus que gera fé no nosso coração quarto o batismo é o selo o Etíope percebeu que a sua conversão deveria ser selada com o batismo pergunto o batismo é salvífico? Não o bandido na cruz morreu e foi salvo sem ser batizado e tantos outros na história da igreja segunda pergunta o batismo é necessário? altamente necessário não é para salvação mas é a ordem que Deus nos deu de que nós devemos ter este selo é o que sela a tua vida com Cristo é o batismo e os crentes deveriam obedecer a ordem de Cristo se são seus discípulos então o batismo é a consumação é de fato o selo que o discípulo de Cristo leva na sua vida esta marca que ele é de fato discípulo de Cristo filho de Deus como disse como disse Crisóstomo nós temos motivos para admirar este eunuco diferentemente de Saulo ele não teve nenhuma visão sobrenatural mas ele creu pelas escrituras ele creu em Cristo e ele recebeu o batismo como é então maravilhosa e quão poderosa é a leitura das escrituras as escrituras geram fé no coração mais duro e petrificado as escrituras geram fé no coração meus irmãos a Bíblia diz que ao Senhor pertence a salvação é Deus quem salva pessoas não são pessoas que saem em busca da salvação as pessoas estão mortas espiritualmente nos seus delitos e pecados Efésios capítulo 2 mortos não tem vontade própria mortos não querem a Deus nós só nos voltamos para Deus porque ele foi atrás de nós nós só o amamos porque ele nos amou primeiro a salvação pertence a Deus na eternidade ele nos conhece ele nos escolhe no curso da história ele nos cerca com pessoas ele nos cerca com a sua palavra e cada um tem uma história de conversão diferente aqui não é? mas observe Deus te cercou Deus te colocou em um ambiente para que você estivesse exposto a palavra de Deus e assim você pudesse ser alcançado por sua graça ele usou pessoas talvez tenha usado mais de uma pessoa para que você fosse alcançado e ele usou a sua palavra e ele coordenou todo o processo assim como fez com o Etíope ao Senhor pertence a salvação nós fomos alvo do seu amor um amor extremamente cuidadoso que nos cercou de tal forma que nos alcançou e nos trouxe para o seu caminho a história termina com Eunuco continuando a sua viagem cheio de alegria cheio de alegria como escreveu John Stott ele continuou a sua viagem sem o evangelista mas com o evangelho sem a ajuda humana agora mas com o Espírito Santo sem o evangelista mas com o evangelho sem a ajuda humana porque Felipe desapareceu mas agora com o Espírito Santo com Cristo no seu coração que Deus nos abençoe meus irmãos que a nossa obediência seja como a de Felipe e que nós sejamos cada vez mais usados dentro deste processo que Deus usa maravilhoso de alcançar pessoas que nós sejamos seus santos instrumentos que ele assim nos abençoe amém 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 Legenda Adriana Zanotto